O que é que é o single ? O que é que é o Wesley ? O que é o Wesley ? O que é o Wesley ? Mas o Wesley fala assim o a desolviu o próprio Mas você já sabe Vou deixar só aqui Um breve dos trabalhos que a gente tá a fazer Paré em quem pensa que a vida é uma brincadeira Pensa que tá tudo controlado Hoje faz as neiras Amanhã foi-te apalhado Noites que nem dormia descansado 24, super 24 Acordado, à espera de uma vida melhor Andava desorientado, já nem era menor Sujeito a ser agarrado, só olhava ao meu redor Boete, merdas, me dizia, eu só pensava não és professor Mas ficava preocupado, houve um dia que abanquei E fiquei fixado, não me rebaixei com medo de acabar deitado Só um cheirinho, não posso mostrar tudo senão Pois a merda já não é, não é mesmo, né? Vou-vos mostrar aqui, oh, este som é o buca, pode tentar Não sei se o próximo é, pode tentar Deixa o movimento, rola, nota a descarte Deixa a boba, timida, rola no mortade Junta com uma para relaxar em a cabeça Põe a tropa que já foi, me mantém o chão acesa Tudo ora, muita pensa, há de ti ganharia a dissidência Muita luta para que caia na cadinha, quase um promessa Desculpa, mamãe, muita reza Tudo ora, acho que só fraqueza Ora, tem-me guita, ora, tem-me pressa Daí ia dar muito mais, é melhor não Senão as gêneras perdem sentido, né? Yeah Agora vou-vos mostrar aqui outro Eu tô a trabalhar com uma sassimocas Yeah, yeah Só vos vou mostrar mesmo a beca desta parte, hein? Os dias vão passando, a cada dia tenho que ser forte Nada vai mudando, apenas sou mais um com pouca sorte Mas um gajo vai lutando nesta vida sem dar corte Mesmo sem saída eu encontro morte Yeah, yeah, mas vou-vos mostrar mais porque este não tá a ser trabalhado ainda Ainda tá a ser, até como, não sinto em condições Outro Tenho aqui este Podes mostrar mais este Este aqui sou meu bom beat São beats pesados que a gente tá a trabalhar, boy Grado no bloco, nunca trabalhas Grado no bloco, mesmo sem palhas Nos beats que eu toco, só te atrapalhas Sentem-me o problema do esquema Até queimam as cindalhas Tanta fumaça, só faz um e-fume Nada se passa, viajo no mundo Tanta retraça, limpeza a fundo Só quero um e-massa Oh, lá está, mais um som tá sem trabalhar Este é, nunca tá parado Já não estamos a lançar sons Não estamos a trabalhar ainda assim Aqui, tem aqui outro Tá aqui G Isto, pá, isto também te vai fazer E é uma garba fácil O meu rap já existe Tu tentaste ir nem sentir isto Tu ficaste, mas desiste Eu tô forte, tô no game Pois a ti eu nunca viste Eu tô forte, tô na flame Mas a ti não te assiste Azeado, bebê, piso Toma nota que ninguém nota Pensa que eu já disse Tropa brilha só com nota E pá, dama, manda aqui Sem sua fama, deixa o drama Que agora só me briso A puta não te grama Nem que venhas de improviso Deixa a tua grana Que agora eu gostei disso Só quero ser uma ideia Tá ali, o gajo não vai tá aqui A cantar tudo Memo, papapapá Pá Num som mesmo Num som é que vocês vão sentir mesmo Não é um gajo estar a fazer vídeos Os vídeos é só pra vocês Sentirem uma beca Grandes sons que vão ser meio Trabalhados A cantar tudo